A saga por dias melhores no Brasileirão ainda não terminou. O adversário da vez é o Bahia, fora de casa na sexta-feira. E quem conhece o Tricolor Gaúcho sabe que é nessas horas que o time se supera e prova de verdade que é imortal. Vem com a Pachola para bater um adversário direto neste Brasileirão. O pré-jogo começa às 5h30 da tarde com muita informação, opinião e resenha. Depois tem a jornada mais pequente começando às 6h45. E quando a bola parar de rolar, tem entrevistas coletivas e muita interatividade. A narração é de Cesar Weiler. Reportagem e interatividade são com Mário Godoy. E os comentários serão com Leonardo Radaeli. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio e não adianta.